E voltamos com o Retato Falado para você aqui, trazendo hoje Flávio Eduardo do Couto, falando sobre gastronomia. Aliás, eu queria, Juca, aqui, pedir licença a Flávio e a você, e ao telespectador, para fazer um agradecimento especial e um elogio. Não posso deixar passar em branco ao pessoal que está fazendo o cadastramento eletrônico lá do TRE. Olha, sensacional o atendimento, parabéns a vocês, porque as coisas que funcionam têm que ser elogiadas. A televisão novamente critica e tal. Eu estou aqui para dizer o seguinte, parabéns pelo atendimento. Não começou ainda o cadastramento, mas a turma está fazendo, por data e hora marcada, e o atendimento é excepcional. Aliás, essa leva nova de funcionários, essa leva nova de atendimento que existe no setor público, ela está de parabéns, porque, com raras exceções, nós temos encontrado pessoas de uma formação absoluta, e que têm um atendimento especial, se dedicam. Não faz aquele ranço de coisa já feita, de coisa acabada, de coisa arrastada. Não. É uma turma nova que faz a diferença pelo atendimento, pelo carinho, pela excepcionalidade do cumprimento da função pública, que é sagrada. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o pessoal da Biometria, do TRE, que está funcionando aqui em Friburgo. Não começou ainda a cobrança, mas vai começar em breve. É a Biometria muito especial. Estive lá e tem que reconhecer que o atendimento é nota 10. Parabéns para vocês, em geral, do atendimento do Tribunal Regional Eleitoral, sessão de Nova Friburgo. Mas, Flavinha, voltando aqui ao nosso assunto importante e fundamental, que é a gastronomia, a gente fica muito feliz quando sabe que a atividade vem de forma inédita e de forma competente. Você está aqui, desde o início, acompanhando esse trabalho. Quais são as atividades que hoje você desenvolve lá na escola e que você pode oferecer ao público? Eu sei que tem graduação, tem oficina e tem curso de extensão. Faz uma diferença disso aí para o mercado de trabalho, para o prazer pessoal das pessoas, para as atividades, enfim, de conhecimento. Isso não deixa de ser cultura e conhecimento e a educação é um processo de transformação. Essas atividades transformam, são úteis? Quais são as diferenças? Então, começar assim do carro-chefe da escola, porque como o próprio nome diz, escola superior de gastronomia. Seria o nosso curso superior de gastronomia, que é o tecnólogo em gastronomia de dois anos e meio. Ele é um curso de formação, é uma graduação, onde o aluno vai poder prestar concurso público, depois ele vai poder fazer pós-graduação, enfim. É uma formação completa, onde ela é muito mais abrangente. Sai com o diploma da Cândido Mendes? Que é um diploma lá desde 1902, um diploma de muito valor e que tem que ser valorizado pelos nossos alunos. E eu acho que eles estão fazendo isso bem. No mercado de trabalho aí, a gente tem muita gente boa. Temos os cursos de extensão, que aí são cursos profissionalizantes, onde a pessoa às vezes não quer... Ah, eu já tenho uma faculdade, eu não estou disposta a ficar mais dois anos e meio estudando, mas eu quero fazer um curso que vá me proporcionar ter um aprendizado de qualidade, com técnicas, onde eu vou aprender realmente a aplicar e a trabalhar com gastronomia. Então, a gente tem os cursos de extensão. Esses cursos, eles estão divididos. Nós temos na área de cozinha, que é o chefe executivo de cozinha, é um curso de 11 meses, onde o profissional, ele tem ao todo, são 50 aulas divididas entre práticas e teóricas. São 42 aulas práticas, onde o aluno vai colocar lá a mão na massa e fazer o seu prato e ao final da aula ele ainda é avaliado, porque o professor passa avaliando e dizendo o que aconteceu, Juca, se está bom, se está ruim, e onde errou e onde acertou. O atendimento todo individual. E temos o curso também de chefe executivo de pâtisserie, que é a confeitaria, onde o aluno também vai aprender toda a parte técnica da escola francesa de pâtisserie. E depois temos muitos alunos também que abriram confeitaria na cidade, que trabalham por conta própria nessa área, porque é uma área que proporciona isso, a confeitaria. E nós temos os cursos, as oficinas e cursos rápidos. Ah, como, o que é isso? As oficinas e cursos rápidos são para aquelas pessoas assim, eu não sou de Friburgo, mas eu gosto de gastronomia, eu quero fazer um curso específico, professor, eu gosto de carnes, então eu quero aprender sobre isso. Nós temos lá um curso de 5 horas, que é todo voltado para carnes, que nós chamamos de oficina. Temos na área de enologia, temos na área de bolos decorados, enfim, cada mês a gente libera um número de oficinas diferentes, de acordo com o que está em tendência no mercado gastronômico e oferece. E essas oficinas, qualquer pessoa que está em casa nos assistindo, pode se inscrever por telefone ou pela internet, pelo site da escola e fazer. Basta gostar e querer aprender mais sobre aquela área específica. E as oficinas são para quem geralmente não tem muito tempo para se dedicar, ou é o que o professor falou, é um hobby, gosta de gastronomia, mas não é daquela maneira de querer se especializar. Apesar, professor, que nós temos muitos médicos e dentistas, advogados, que fazem o curso de formação mesmo, o executivo de cozinha. Tivemos aí grandes nomes da cidade, como o doutor Vitorino, que é cirurgião plástico, que fez o curso... Mas faz para o hobby? Faz para poder conhecer mais? Exatamente. Eu digo hobby nesse sentido, porque não é... O Vitorino, por exemplo, foi da minha turma, então acho que eu posso falar, ele me permite mandar um abraço para ele em primeiro lugar. Ele me permite falar que ele sempre gostou de cozinhar, ele disse isso, e ele foi buscar conhecimento maior, aprender técnicas, onde ele pudesse aplicar... Você pode fazer almoço em casa, para os amigos? Exatamente. Para a esposa, para a família, né? E as pessoas vêm em busca disso. Enquanto um... E a graduação, aí já é um processo mais de formação, onde tem vários profissionais no mercado de trabalho, que às vezes trabalham já com gastronomia, mas querem ter uma certificação, né? A gente tem uma procura muito grande nessa área. Então tem curso para todo mundo, gente. Você que está assistindo a gente, se gosta de gastronomia, dá uma ligadinha lá para a escola, a Michelle está lá para atender vocês, e vocês têm certeza que vai ter um curso que você vai gostar. Ô, Flavinha, tiveram alunos de fora aí, já da França, tiveram aí até a semana passada, traem o convênio. Conta um pouquinho desse intercâmbio aí, que é internacional, né? Então, como a gente estava falando antes, em dezembro, em janeiro, na verdade, nós viajamos. Eu tive o privilégio de ir também com o Salvador, conhecer uma escola no interior da França, ir lá, fechar essa parceria de convênio, onde nossos alunos têm a oportunidade de ir estudar, acompanhar as aulas no lycée Notre Dame du Roque. E nós recebemos também alunos do lycée aqui em Friburgo. E como que funciona esse intercâmbio, professor? Os alunos, eles acompanham as aulas do período letivo, normalmente, né? Tanto os nossos que vão para lá, quanto os deles que vêm para cá. E eles também têm a oportunidade de fazer estágios nos restaurantes ou nas confeitarias, né? Dependendo da área que vem. Agora, por exemplo, que nós recebemos em outubro, os alunos foram três estudantes franceses. E eles ficaram, um ficou no albergue suíço, estagiando, o outro ficou no Malagueta, aqui no Cônigo, que é do Mateus, e o outro ficou no Gastronomia, Gusto Gastronomia, que é aqui no Cônigo também, que é o da Marciana. E a Marciana, que é a aluna, que foi nossa aluna de graduação, formada no primeiro semestre desse ano de 2019, ela vai para a França agora para poder fazer esse intercâmbio lá. E a gente está fazendo essa parceria que está sendo bem interessante, está funcionando muito, muito bem. Os alunos, nós tivemos em janeiro já um aluno de Teresópolis, que é o Fabrício, que foi, ele ficou um mês lá, acompanhou as aulas de patisserie, e estagiou numa chocolateria e numa patisserie. Ele teve a oportunidade de aprender muita coisa, de trazer muita coisa de lá, e ele está dando aula em Teresópolis. E agora, em novembro, mais precisamente, se eu não me engano aqui, por datas assim, dia 9 ou dia 10, dia 9, ele vai estar fazendo um curso de chocolate lá na escola. Então, os nossos alunos, eles voltam para dar curso na escola, é todo um processo de troca. E ele é um aluno que se destacou, que mereceu ir para a França, foi, aproveitou muito bem essa oportunidade que teve. Aprendeu a técnica francesa. Aprendeu a técnica francesa e está aí aplicando em Teresópolis, e nós trouxemos para a escola, porque o trabalho dele está de muita qualidade, ele está fazendo uns bombons, assim, de alto nível, e vai estar lá no dia 9. Quem se interessar aí por uma chocolateria moderna, vale a pena pegar maiores informações. Vai estar no professor de fora também, vieram alguns professores aí. Eu me lembro de um artista de chocolate que fazia cada... Esculturas, né, professor? Uma escultura maravilhosa, né? Eu me recordo que na inauguração de Niterói, né, nós tivemos lá o Mac, todo em chocolate, que o Fabrício, foi o Fabrício Mons. Que era o nosso coordenador lá, o saudoso, o queridíssimo Cilidonio, né? Exatamente, professor Zé. Já teve aqui em Fulgo várias vezes. Lá teve também aquele francês também, né? Sim, tivemos o Gislaine, Gislaine, que foi coordenador da Le Cordon Bleu, no Peru, se não me engano. Ele foi coordenador na Le Cordon Bleu no Peru. É um dos professores da... O Jacobo, né? O Jacobo, que é o colombiano, que em 2013 foi o professor da parte de cozinha e de confeitaria. É um grande nome na Colômbia, tem mais de 70 confeitarias lá. E é um amigo que a escola tem, porque ele veio para cá, ficou um ano aqui conosco, né? Dando aulas. E hoje a gente tem acesso a ele para, de repente, enviar um aluno que tem interesse para ele vir dar curso. Ele tinha muitas confeitarias na Colômbia. Mais de 70, se não me engano. Eu me lembro. Em toda a Colômbia. Lá na inauguração inteira, ele teve o Clodio Tua Gô também. Tivemos a visita lá do Clodio, que é um grande amigo, né? Do saudoso professor Celidoni. Isso. Foi muito bom, né? Flavinha, aqui, eu estou vendo com que orgulho o professor fala da escola de gastronomia e você, com toda essa competência que você tem, com a sua simpatia. Porque a gente tem um projeto que deu certo, entendeu? É um projeto que deu certo. E o que me chama a atenção na nossa escola de gastronomia é a qualidade das instalações. O professor Gazé não mediu esforço para que a escola de gastronomia da Universidade Cândido Mendes, em Friborgo, tivesse o material do melhor. Primeira qualidade. Então, quando a gente vê aquelas peças da Tramontina, todo aquele equipamento de alto nível que nós temos nas nossas cozinhas, enche de orgulho e de empolgação para que a gente possa recomendar às pessoas que moram, não só em Friborgo, mas nas cidades vizinhas, né? Nesses 14 municípios vizinhos de Friborgo, para que conheçam. Porque nós moramos numa região com uma vocação turística enorme, Petrópolis, Teresópolis e Friborgo, né? Tem um potencial turístico imenso e que a gente tem que divulgar. Nós não estamos falando aqui pela anual, mas nós temos que colocar nos meios de comunicação, mostrar o que Friborgo tem e o preparo para que essas pessoas possam ter bons restaurantes. Como é bom a gente chegar numa cidade, a gente vai a Teresópolis, chega lá no Via Roma, lá em cima, no Alto, em Teresópolis. Que beleza de restaurante! Os nossos aqui, né? Todos esses restaurantes, cada dia, conforme você falou, numa melhora acentuada. E, Juca, a gastronomia é o carro-chefe do turismo, todo mundo sabe disso. Sim. O turismo, ele se baseia na gastronomia. Logo que você chega no lugar, tem um lugar para almoçar, um lugar para jantar. Um bom lugar para almoçar. Um bom lugar para almoçar. Onde é que tem um bom lugar para comer aqui, né? Com certeza. Aproveitando só o que o professor Juca falou, nós tivemos o privilégio de ter uma turma toda da cidade de Macaé, daquele polo gastronômico da Praia dos Cavaleiros, onde nós, donos de restaurantes, funcionários, que vinham para cá, final de semana, estudavam sábado e domingo, se aperfeiçoando, se profissionalizando mais, para melhorar. Região dos Lagos. Região dos Lagos também, nosso vizinho aqui. Estar situado em Friburgo nos proporciona isso, receber pessoas de toda essa região. Hoje nós temos vários alunos de Carmo, Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, Macaé, Rio das Oste, Teresópolis, muitos alunos de Teresópolis. A gastronomia é uma ciência que tem que ser divulgada mesmo para melhoria, inclusive da economia. Mais um intervalo e voltamos já com Flávia Duarte do Coto falando de gastronomia aqui para a gente no Retrato Falado. Até já.